Música Homens tatuados sofrem preconceito, mas mulheres tatuadas enfrentam o dobro de problemas. O tabu que existe em relação a tatuagem atinge tão diretamente o público feminino que um estudo científico comprovou que os homens tendem a achar que mulheres tatuadas são mais fáceis. A pesquisa apontou que existe uma avaliação negativa de mulheres tatuadas. O estudo realizado em 2007 mostrou que as mulheres tatuadas foram classificadas como menos atraentes fisicamente e mais sexualmente promíscuas. Essa interpretação sexual dos homens em relação às mulheres que têm tatuagens faz com que esse público esteja mais sujeito ao assédio masculino. Para comprovar esta teoria, durante o estudo, algumas voluntárias passaram a usar tatuagens temporárias na região lombar. Essas mulheres foram instruídas a ler um livro enquanto estivessem deitadas de bruxos em uma praia. O objetivo era chamar a atenção dos homens. Foram realizados dois experimentos. O primeiro mostrou que mais homens se aproximaram das mulheres tatuadas com uma abordagem sexual mais evidente. O segundo experimento mostrou que os homens estimaram ter mais chances de ter uma relação sexual casual com as mulheres tatuadas. Mesmo com esses resultados, o nível de atração física atribuída às mulheres com tatuagens foi menor do que o atribuído às mulheres sem ornamento. Os resultados foram discutidos com relação à possível má interpretação de mulheres que usam tatuagens e os riscos associados a esta má interpretação por parte dos homens.